E aí, galerinha do YouTube, beleza? Noile aqui, pessoal. Tô passando o comecinho desse vídeo só pra pedir pra vocês deixarem o like, mano, porque essa série é nova no canal. E aí, o que que acontece, galera? Eu tô aqui com o Bruno. Fala aí, Brunão. E aí, galera? Uhul! Galera, o Bruno também tem o canal, e, galera, aconteceu uma coisa no canal dele que meio que ele foi hackeado, então... Eu quero que todo mundo vá no canal do Bruno agora. Você tá assistindo esse vídeo agora, galera? Depois de você ver esse vídeo, o canal do Bruno tá na descrição e tá aparecendo o card bem ali no cantinho, ó. Bruno, olha pro card. Do outro lado. Isso. Isso, é bem mesmo. Apareceu agora. Galera, clica lá. É só vocês irem no canal dele, se inscrever e depois continuar assistindo o vídeo aqui. Vai lá ver o vídeo no canal dele também, que a gente vai gravar. Ficou bem fera, beleza, galera? Então, deixem o like nesse vídeo. Não se esqueçam pra que é... Mano, sério, muito top. E se inscrevam no canal pra gente chegar rapidão aos 40 mil inscritos, galera. Então, tamo junto. É nóis. E fiquem aí com o vídeo. Falhou! Ai, ai, enfim. Mais um dia aqui no meu lindo e bonito jogo. Cara, eu amo esse Minecraft, sério. Mano, esse meu jogo aqui é muito bom, ó, cara. O que eu inventei? Vacas e ovelhas que servem pra todo mundo. Se bem que eu tenho que mudar isso aqui, porque ela foi fazer um som chato, hein? Meu Deus, eu vou te reprogramar pra você fazer um som mais, tipo, não sei, um som melhorzinho. E, cara, tá tudo tão pacífico aqui. A última vez que o Herobrine apareceu pra estragar tudo foi... Ah, eu não lembro, cara. Também não tem que ficar pensando nessas coisas chatas, né? O que importa é que eu posso fazer o que eu quiser no meu servidor e só ficar aqui de boas vasculhando toda essa área. Hã? O que que é isso? Entrou no jogo? Como assim? Alguém tá invadindo o meu servidor? Não, pera. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu, sinceramente, eu não acredito nisso. Tá? Deixa eu olhar no meu mapa. Se tem alguma coisa por aqui. Tá. Ali sou eu e parece que tem alguma alteração. Eu conheço aqui como a palma da minha mão, né? Isso bem que a palma da minha mão é meio reta. Ah, enfim. Tá. Deixa eu continuar olhando pra cá. Não vamos se desconcentrar. Parece que tá por aqui. Alteração. Eita, pera. Eita, meu Deus. Tem alguém ali? Cara. Tá. Eu acho que ele não me viu. Até porque eu posso ficar invisível, né? Eu esqueci. Ah, eu sou o dono do jogo. Tá. Agora eu sou invisível. Ele não quer me ver. Deixa eu me aproximar pra ver o que que ele quer fazer aqui. Tá. Ele é meio... Esse cara é meio retardado. Tá. Meu Deus. E ele é mudo também. Ele não fala nada. O que que é isso, mano? O cara é todo doido. Que voz é essa? O que que tá acontecendo aqui? Eita. Eu esqueci que eu não posso falar perto dele. Eita. O que que ele tá falando? Deixa eu dar barra. Tá bom. Ah, meus comandos não estão funcionando. Droga, essa área... Tá. Eu acho que agora ele não deve me ouvir mais. Deixa eu chegar perto dele. Hum... O que que tá acontecendo? Ah, tanto faz. Eu vou fazer uma casa pra mim. O meu primo me passou esse jogo... Sabe aqui. O meu primo passou esse jogo aqui, falou pra eu jogar. E até que é legalzinho, apesar de... Mano, será que esse cara tá no lugar certo, velho? Ele é meio doido. Ah, mas eu vou... Eu vou construir... Olha, tá dando tudo... Como assim vai em cima da grama a minha terra? E meu Deus, ele quer construir uma casa... Ah, mano, eu vou trocar esse cara. Pera. Mano, sério. Esse cara quer construir uma casa de terra no meu jogo. No meu jogo, você tem que construir uma casa de diamante. Eu vou botar um bloco de diamante atrás dele pra ensinar ele como é que faz. Ó, deixa eu botar aqui. Vamos ver o que ele acha aqui, ó. Pô, deixa eu ver. Deixa eu esperar ele ver. Quando ele ver... Achei diamante! Deixa eu mandar o meu primo aqui. Ó, ó, Barnabé! Ele acha que é fácil achar essa diamante no meu jogo, né? Beleza. Caraca, achei diamante. Hã? Que cara, otário. Sério, mano. Esse cara é muito noob. Mano, esse cara eu acho que... Tá bom. Eu já sei o que eu vou fazer. Ah, sei lá, né? Eu vou construir minha casa. Deixa eu ver aqui. Essas novas armas que eu criei no jogo estão muito legais, sério. Deixa eu ver se tem a munição dessa arma aqui. Deixa eu dar um tiro nele, só de brincar dele. Eita! Parece que não pegou a bala nele. Ah, pegou. Caraca, de onde tá vindo? Ah, mano. Olha esse cara, tá... Ele deve tá brincando comigo. Esse cara é... Mano, eu vou perguntar. Ah, tá bom. Eu vou aparecer. O que que ele quer, mano? Tá, ele acha que pode fugir de mim. Beleza. Eu vou ficar aqui visível. Tá, agora eu acho que ele me veio. Deixa eu chegar aqui. Vou falar com ele como se fosse normal. Deixa eu dar aqui. Barra. Ativar a voz. E aí, carinha. Tudo bom? Quem é você? Ah, mano. Você tá brincando comigo, né? Que seus hacks sou eu. Meu Deus. Você tá brincando comigo. Isso é só o hack que meu primo falou. Não, vem cá. Aqui no meu servidor não existem hacks. Todos que existiam. Eu, Boni. É... Meio que... O lugar que você tá... Eu sou ele. Tá vendo essa árvore que você tá pisando aí? Sou eu. Eu sou tudo isso. Eu sou tudo isso. Ai, você tá pisando em mim ainda. Ai, para. Não tá machucando? Não. Eu não sinto dor. Eu sou um jogo, cara. Mas como que você tá falando comigo se você é um jogo? Uai, porque você tá dentro de mim. Você tá dentro do meu jogo. Ah, então se você é um jogo, você tem medo disso aqui, ó. Não, isso aí foi o Creeper. Eu que criei ele. Ah, então eu vou tirar. Ah, que adentou que você gosta de Creepers? Eu já ouvi falar neles. Ah, que bom. Ah, não. Ah, meu Deus. Você tem um ovo de dinossauro? Do que que é esse ovo aí? De galinha? Ovo de Páscoa? É, carinha. É meio que... Não tá dando pra eu botar... Ó, não tá dando pra eu colocar... É, mobs aqui no servidor. Isso aqui, você não quer nem saber o que que... Vou fazer assim, ó. Eu vou ali, eu vou ativar rapidão o negócio. E aí eu já volto. E eu te dou o ovo de Páscoa pra você. Você gostou? Você achou bonito esse ovo aqui, ó? Nossa, achei bem legal. Verde, né? Meio diferente. Isso. Rapidinho. Eu já volto, tá? Fica aí um pouquinho. Que vai construir sua casa aí que você tava construindo. Tá, vou construir minha casa aqui tá muito legal. Ah, esse cara acha mesmo que eu vou ativar alguma coisa. Mano, ele acha mesmo que eu vou... Ó, eu vou colocar um creeper aqui só de zoos. E eu vou deixar esse creeper aí até lá. Cadê o criador? Ah, eu tenho que usar a possibilidade de visibilidade de novo. Que cara chato, hein? Cadê o criador? Tá, pronto. Eu vou lá perto dele pra ver. Ô, Jesus Cristo. Cadê a Jesus Cristo? Tá, deixa eu dar a barra à mão de uma voz. Pronto. Agora ele não me ouve mais. Beleza. Ele não vai mais me ouvir. E... Deixa eu ver. Ah... Eu já sei o que eu vou fazer. Vou tomar um leite aqui, ó. Ó, vou tomar um leite aqui, ó. E aí, cara, beleza? Voltei. É, eu apareci assim do nada. Eu percebi. Lembra que eu falei que eu ia lá ativar um negócio? Então, já fui. Você gosta do ovo, né? De creeper? De creeper não, de páscoa. De... Não, de páscoa. Que creeper? Ah, você é o creeper? Dá oi pro seu irmão aí, ó. Ah, não! Ih, tem sua casa. Desculpa, cara. Minha casa. Eu posso fazer uma alteração pra você? Você quer que eu te ajude? Não, eu tô com fome, criador. Eu achei diamante. Não achou, não. Esse diamante é todo meu. Eu tenho tanto diamante que eu quiser. Tá vendo isso aqui? Essa espada, diamante? É minha. Me dá, me dá. Você quer? Não quero. Não! Para de botar fogo. Não! Adeus, espada. Ah, não. Eu vou ter que quebrar essa pedra aqui agora. Não, você vai quebrar nada, não. Você tá meio fraco, hein, cara. O que que tá acontecendo com você, mano? Ah, eu não sou acostumado a quebrar pedra com a mão. Ah, sabe uma coisa que eu sei fazer também? Eu transformo o dia na noite. E a noite no dia. Mas cadê a noite? Eu nem vi de noite. Nem existe de noite. Tava anoitecendo. Não existe? Você acha mesmo que é tudo brincadeira? E que não pode começar a chover do nada? Você acha mesmo? Meu Deus! Sobe aqui e venha ver com seus próprios olhos. Não, eu vou ficar resfriado. É o meu jogo, cara. Não tem o que você fazer. Mas enfim, eu vou botar aqui de dia de novo, só pra você terminar de construir sua casa. E agora eu tenho que ir ali... É, cuidado do... 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 Do servidor. Oh, 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 calma aí. O meu... Oh, 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 oh. Tchau! Zé! Eita... Eu ouvi tiro. Tiro. É fogueiro. É... Eu errei de novo. É... Ai, meu Deus! Ai, ai! Me achou. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Coitado dele, mano. Que pena que eu tô... Tá. Enfim. É... Mas agora eu acho que eu já posso fazer uma coisa que... Como ele está no meu servidor, não tem problema eu fazer, né? Deixa eu pegar uma arma aqui. Deixa eu ver se eu pesquisar pelo nome dela, eu acho. Ah... Tá bom, pera. Eu sou uma caverna! Ah, ele gosta de cavernas, então. Beleza. Fica preso dentro dessa. E que tal se eu fizer isso aqui na casa dele, não é mesmo? Ah, não. Quem que tá fazendo isso? É o Herobrine? Ele acha que eu sou o Herobrine? Que cara... Mano, quem é esse cara? Tá, pera. Deixa eu tomar um leite aqui. Eu vou conversar com ele. Acho que eu vou fazer um desafio pra ele. E aí, cara? Como é que tá rindo o jogo? Tá se divertindo? Eu quase me afoguei. Ah, então eu volto pra água, vai. Ah, não. Cheira essa cabeça de Creeper. Você não tem nenhuma autoridade pra usar essa cabeça de Creeper. Você é um Creeper? Eu sou o irmão. Você é o irmão do Creeper. Cara, sabe que eu tenho uma proposta a te fazer. Oi, oi. É, o que você acha da gente... É, eu não sei se você sabe, mas tem um segundo jogo que eu não gosto muito. Porque é concorrente do Minecraft. Chama Five Nights at Freddy. E ele meio que invadiu aqui o meu servidor, o Freddy, né? Que é o protagonista, tipo o chefão do jogo. E aí... Você já jogou? Eu não sei se você já jogou. Você parece meio lerdo nessa coisa de jogo. Não, eu já jogo o lançamento só. Sonic. Ah, Sonic. D.D. Tank. Rabu, né? É. CS 1.6, eu gosto bastante. Ah, você gosta de CS 1.6. Lançou ontem, né? Ontem, ontem. Tu é burro. Tu é dom do jogo. Ah, você tá falando comigo. Eu sou dom do Minecraft. Eu não sou dom do CS, tá? Tá. Mas agora... Eu tenho uma proposta a te fazer. Você vai lá pra mim e matar ele. Só preciso matar ele. Eu te dou uma espada. Só preciso matar ele. E aí eu posso te dar um diamante pra você... Ou então você pode comer com a espada de diamante. Então, me dá uma comida, por favor, que eu tô com... Olha a minha barriga aqui, ó. Tá vazia. Qual comida você quer? Aqui você pode escolher qualquer uma. Eu quero... Deixa eu ver. Carne de porco assado. Não, você vai comer maçã dourada. Porque é o que nós temos. Aqui é ostentação, né? Nossa. Nossa, eu tô poderoso. Demais, mano. Não sei... E agora, como é que você se sente? Tá bem? Eu vou comer uma aqui também, só pra... Eu não sou poderoso. É, você vai se sentir poderoso, eu tenho certeza, quando eu te der isso da aqui. Willows, é pesado demais. É pesado? Não, calma, você vai se acostumar. Mas agora, eu vou lá no lugar e eu vou te... Eu te teleporto pra lá, já que eu posso te teleportar, tá bom? Não, para de mentir pra mim. Ele tá preso lá no lugar. Você pode até ficar com a espada de diamante por enquanto. Eu vou lá rapidão e já volto, tá? Tá bom. Eu vou cavar um buraco pra não morrer, tá? Beleza, boa sorte aí, viu, cara? Então, é... Eu esqueci de perguntar seu nome. Ah, o meu nome é Bruno. É, Bruno. A gente chegou. É aqui o lugar, tá? Tá, mas... Cadê o lugar? Esse é o lugar. Você... Cadê? Você tá com o seu espada de diamante? Ah, deixa eu ver aqui na minha mochila. Ah, achei aqui, achei. Tá, eu escondi ele aqui porque eu acho que é um lugar que ninguém acharia. Na verdade, só tem eu aqui. Ah, nem eu tô achando que eu tô aqui. Tá. É porque você é meio noob. Então, você não viu uma coisa que abre uma porta. Mas tá. Enfim, eu vou te explicar já já. É... Presta atenção. Olha aqui pra mim. Tá. É... Quando você entrar lá, esse bicho é meio furioso. Então, ele não vai nem pensar duas vezes. Só vai vir te bater. Então, você pega sua espada e já sai batendo, tá bom? Não, mas por que ele tá bravo? Eu não sei. Só acaba com ele pra mim, por favor. Ele é idiota, então? É, ele é meio doido. E também, ele não é desse mundo. Ele vai respawnar em outro mundo, que é o mundo do jogo dele. Cara, tá muito confuso esse bicho. Só mata ele, tá bom? Só mata. Vamos lá. Eu vou te explicar uma coisa. Depois disso tudo, eu nunca mais vou beber, tá? Vai. Beber? Por quê? Só pode pôr bêbado aqui dentro desse negócio. Não, você não tá bêbado. Isso aqui é uma história real. E se você não fizer o que eu tô pedindo, você vai... Você vai ficar aqui pra sempre, tá? Então, vamos lá. Tá bom. E você que invadiu o meu mundo, por quê? Não sei por que você tá reclamando. Tá, vamos entrar, então. É, tá chovendo. Vamos entrar rápido, então. É aqui. Vai. Entra lá. Entra lá. Entra lá. Entra lá. Ele tá lá. Ele tá lá. Você bate nele? É pra você bater nele. Vai pra cima. Vai pra cima nele. Vai, 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 vai. Amigo. Amigo. Bate nele. Bate nele. Nossa, foi fácil, hein? Nossa, achei bem fácil. Boa, tá. Ele tá aqui agora. Deixa eu ver. Coitado amigo dele. Coitado dele. Oh, meu Deus. Tá, enfim. Ele era muito mal. Ele matava o segurança do joguinho dele, então... Ele mereceu morrer. Tá bom. É, mas, enfim. Eu vou te dar o que você... O seu... Ele reviveu. Mata ele. Mata ele. Ai, meu Deus. Deixa ele aí. Deixa ele. Deixa ele. Tá, eu acho que agora ele não revive mais não. Tá, eu vou trancar aqui. Não, você é burro, cara. É lá por fora que tranca.